Então, quando eu comecei a nadar, nos sete anos, ali dos sete aos nove, eu comecei a sentir muita dor na perna, na minha perna direita. E aí, eu ia, minha mãe me levava vários médicos e tal, então os médicos olhavam para o injustamente que eu falei, o negócio dos crescimentos, dos tirão, e eu piso muito para dentro, eu tenho uma pisada pronada assim para dentro. Então, os médicos batiam o olho em mim e falavam, essa dor desse menino é porque está pisando torto e tal. E fiquei usando, cara, dois anos, botinha ortopédica, sabe? Aquela botinha bonita, as fotinhos de formatura lá, tudo com aquela botinha linda. É. E usando aquela porcaria, e um belo dia lá na escola, com nove anos, passado dois anos dessa questão aí, eu estava jogando bola, tropecei, caí, e no que eu caí, eu não levantei mais, cara. Caí, eu senti uma dor, assim, absurda. E quando eu caí, tinha que acabar de tocar o sinal do recreio. Aí a moça lá disciplinária... Não, a moça disciplinária ficou assim, as minhas estão fazendo uma hora para não voltar para a aula, né? Porque o tombo foi um tombo bobo, não foi um tombo... Você virou o pé ali e caiu, tipo isso. É, caí, é aquele tombo que normalmente eu cairia e já levantava na mesma hora e continuaria correndo. Só que eu caí e fiquei. Caramba. E aí aquele negócio, chamaram minha mãe e tal, aí foi lá, a diretora da escola, a coordenadora, olhou para mim e na hora que ela viu, estava suando frio. Falou assim, menino, está com alguma coisa errada. Aí ligaram para minha mãe. Tinha alguma fratura exposta, assim? Não. Não. Que foi mais... Aí foi mais... Foi, assim, ficou um ovo na minha perna, me levaram para o hospital, chegamos no hospital, aí que a gente foi descobrir que eu tinha fraturado o femur, porque eu estava com um cisto ósseo aneurismático, que é um tipo, como se fosse um câncer, né? Que vai comendo o femur por dentro. Porroendo ele. Então o meu femur estava praticamente oco. Quando eu caí, mesmo aquele tombo bobinho, foi o suficiente para arrebentar o femur todo. Esmigalhou o femur. E era para ter sido uma fratura exposta. E não foi justamente porque eu já nadava há dois anos, então eu já estava com a musculatura mais firme. E aquilo segurou. E aumentou ainda mais a minha dor, né? Em função disso, né? Porque aí ficava aquela coisa do osso se enforçando. Um negócio terrível. Então eu tive que ir para a cirurgia, cara, e eu precisava de um enxerto para recompor o meu osso. Então a minha mãe se ofereceu para fazer a doação do osso. Aí nós fomos para a minha cirurgia, eu e minha mãe. Ela de um lado, eu do outro. O médico com aquele martelinho lá, tirando as lascas do osso da bacia da minha mãe. Passando para o outro médico para colocar na minha perna para ir recompondo o osso da minha perna, cara. E aí, cara, foi um terror, né? Porque a recuperação dessa cirurgia, seis meses de recuperação. Engessado da barriga, da cintura para baixo, a perna inteira. A outra até a metade, com um cabo de vassoura no meio. Com um buraco ali para as necessidades fisiológicas. E você imagina, cara. Assim, eu acho que eu fui a última geração de criança de Belo Horizonte que ainda brincava na rua, né? Que jogava bola na rua, que fazia carrinho de rolimã, guerrinha de mamona, essas coisas. Tava o tampão do dedão. E algumas outras coisas que a gente não vai falar aqui. Mas, enfim. E eu, de repente, eu fiquei privado daquilo tudo. Porque o negócio do gesso, eu não conseguia nem sentar. Porque o gesso vinha até aqui, então eu só ficava deitado. Então era um negócio terrível, cara. Caramba, bicho. É. Que isso. E aí, quando, depois dos seis meses lá, quando eu fui tirar o gesso, e ir no médico, foi outro terror. Porque quando eu tirou o gesso, você imagina, essa perna que tava todo no gesso, tava da frinona do meu braço. E toda peluda, né? Com a pele toda descascando. Fica um negócio horroroso, cara. E aí eu demorei muito tempo pra conseguir dobrar a perna de novo. Foi aí que eu comecei a voltar ao Minas pra entrar na piscina como fisioterapia. Porque nessa época, o meu sonho, o meu objetivo maior era andar. Caramba. Cara, porque atrofiou tudo. Atrofiou tudo, cara. E dói pra caramba, né? Pra você ter que rebentar tudo de novo. E mesmo sendo criança, tem músculo ali. Sim. Sim. E ficou tudo atrofiado. Que isso, cara. Que bizarro. É. E assim, como eu disse que eu não gostava de nadar, eu era muito ruim, cara. Era um dos piores da minha turma, assim, disparado. Sabe? Ruim com força mesmo. E nessa época, eu tive um treinador, cara, que me acolheu muito, sabe? E me ajudou muito nessa hora. Porque eu chegava lá no Minas de muleta, né? Que eu não conseguia ainda firmar a perna do chão pra entrar, pra fazer os movimentos dentro da água. E esse cara, né? O Gerson. Ele me pegava no colo, me botava na piscina, ficava ali comigo, me ajudava e tal. E aí foi legal, porque nessa hora, que aí a natação começou a fazer mais sentido pra mim. Mais sentido pra você. Porque além de ser uma questão médica, fisioterápica lá, aquilo voltou a te dar uma liberdade, né? Sim. Sim. E o acolhimento dele. E o acolhimento do Gerson. Que era um negócio que o meu pai não conseguia me dar, né? Que tem a história do meu pai no livro também. Que não vai dar muito spoiler, mas alguma coisa que você vai falar. Cara, isso é muito doido, né? Porque você já tava na piscina, você não gostava muito, não levava muito jeito, não era a sua paixão. E depois, aquela mesma piscina tava te auxiliando, né? Exatamente. E a partir dali, cara, que eu fui. E aí, assim, né? Foi a primeira cirurgia, né? Não, calma. Calma, calma. É. Quando você tava lá nesse tratamento, os médicos fizeram... Porque é um cisto, um tumor, sei lá. Vocês ficaram com receio disso? Porque eu não vi você contando isso. E no livro não tem isso. Tipo assim, tirou... Como é que é isso? Você falou dessa coisa do contraste, né? De eu não gostar de nadar e a natação ter sido a minha salvação, vamos falar assim, né? Me ajudando nessa recuperação. E a mesma coisa aconteceu com aquele tombo. E de ter quebrado a perna. Que se eu não tivesse acontecido, se eu não tivesse quebrado a perna... Você não ia saber. Eu não ia saber que eu tava com aquele tumor. E, assim, se demorasse um pouquinho mais, cara, talvez eu não conseguiria recuperar minha perna. Não, recuperar a perna. Talvez eu teria que ter uma amputação da perna. Que doideira. Aí, beleza. Tipo assim, né? Graças a Deus que eu quebrei a perna, né? Que doido, né? Aí, beleza. Aí, você tá lá, voltou a nadar, recuperando, fazendo a fisioterapia, tem que fazer outra cirurgia. Tira. Aí, eu fiz uma cirurgia rápida, porque foi só pra tirar. Porque eles colocaram uma placa de metal, de fora a fora, para afusar pra fixar o enxerto. Então, eu tinha que tirar aquela placa, porque com nove anos, tava crescendo e aquilo podia atrapalhar. Podia ficar com a perna maior do que a outra, né? Impedir o crescimento da perna. Então, a gente fez uma cirurgia pra tirar. E aí, a gente tinha que fazer acompanhamento, de tempos em tempos, de como é que tava e tal. E aí, no outro ano, num desses acompanhamentos, cara, minha mãe me chamou num canto pra conversar. Coitada. Triste demais pra falar, meu filho, vou ter que fazer tudo de novo. Porque quando os caras, os médicos, limparam lá, tiraram o tumor e tal, tinha ficado uma coisa microscópica, assim. Um restinho. E aí, aquele negócio começou a crescer tudo de novo. Aí, a gente teve que fazer o negócio todo de novo. Aí, eu parei tudo de novo, voltou, destaca zero. Aí, queria morrer, né, cara? E aí, a cabeça. Eu quis morrer umas 15 vezes. Não, pois é. E é por isso que a vida é boa demais, né? Exatamente. E aí... O pessoal fica achando que a vida é boa demais. Ah, esse cara tá com a vida grande. Não, é justamente o contrário. Cara, você é muito resiliente. E aí, como é que era a cabeça da criança naquele momento? Ah, cara, eu ficava muito revoltado, assim. Muito revoltado. Mas, essa hora, assim, a minha mãe era que era a minha... Dona Maria Inês. Dona Maria Inês. Que segurava a minha onda, assim, legal, né? E organizava tudo e tal. E meu pai ficava mais de bastidor. Meu pai, aquele jeitão dele, meio ogro e tal, ficava de bastidor. Mas, lógico, ele também tava ali envolvido e tal. Mas, ele era mais fechadão. Ele tava ligado e tudo tava acontecendo. Tem uma passagem do meu pai, também, que, nessa fase, que é legal, que, do jeito dele, né, de ajudar, que ele não conseguia, assim, muito... Ele não conseguia lidar com emoções, né? Então, assim, uma coisa muito legal que ele fez, quando eu tava com aquele gesso, ele teve uma sacada de mestre. Naquela época, ele mandou trazer dos Estados Unidos. Não existia Atari no Brasil ainda. Ele arrumou um Atari e colocou lá em casa, cara. Aí, todos os moleques, todos queriam ir lá pra casa pra jogar Atari. Aí, aquele negócio me deu uma segurada, entendeu? Porque aí, você virou o centro da... É, entendeu? Aí, o pessoal ia lá em casa, né? Porque, senão, eu passei um tempo ali, na hora que ele viu que o negócio tava pesado demais, ele teve essa sacada. Sacada. E conseguiu... Isso me ajudou muito, também. E... 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 Obrigado.